A forma mais segura de um hacker receber é por meio de criptomoedas. Dentre as criptomoedas, tem várias criptomoedas que são focadas no anonimato barra privacidade. É lógico que nesse curso completo que eu vou lhes passar, eu vou entrar bem a fundo nessa relação entre privacidade e anonimato. E Moneiro. Tudo bem? No caso, esse curso é uma playlist gigantesca, baseada em um livro célebre nessa área, no qual eu também vou lhes ensinar, além de o que é Moneiro, sobre termos, sobre informações sobre o Moneiro. Também vou trazer aqui a questão de minerar Moneiro na máquina. Minerar Moneiro na máquina dos outros. Afinal, nós somos no canal hacker, porra. Entenderam? Eu vou lhes passar todo o esquema de Moneiro. Não é uma sequência de vídeo curta, nem pequeno. É um curso grande pra caramba. Beleza? E lembrando que eu também vou trazer agora citações. Então, nós vamos, nesse primeiro vídeo, além de apresentar essa ideia, eu vou apresentar uma introdução a criptomoedas em Moneiro. E nessa famosa, no caso famosa, ela é famosa, criptomoeda voltada então à privacidade barra anonimato. Lembrando que todo o conteúdo desse material é baseado em livros. Então, não adianta o governo bater na minha porta e encher meu saco. E, naturalmente, a opinião expressa pelo autor é realizada pra buscar um melhor entendimento. Então, se eu utilizar aqui uma metáfora, alguma coisa assim, vai aprender melhor. Não é porque eu quis ir contra o Estado. Tudo bem? E, naturalmente, não é um curso de investimento. É um curso de como você manipula algo que vale. Lembrando que aquele papelzinho colorido, lastreado lá, na boa vontade de governos, no caso, a fiduciária, ela tem um valor. Ela tem um valor. É um pedaço de papel que tem um valor. Sim. Moneiro é algo que também tem um valor. Da mesma forma que o seu carro é algo que tem um valor, esse microfone, esse mouse. Por exemplo, eu poderia pegar esse mouse e vender ele como usado. É um mouse bom. Ele tem um valor. Alguém vai dar um valor. Isso aqui. O livro que nós vamos utilizar, que eu vou, inclusive, mostrar no próximo slide, é o Master in Moneiro. O futuro da privacidade das transações. É um livro, base desse curso, vou focar nele. No máximo, vou trazer minhas opiniões. Eu também vou querer trazer aqui, ao passar aqui dos vídeos, na verdade, um manifesto e um artigo. O artigo do Satoshi Nakamoto. Ah, peraí, é tanto nome na minha cabeça. Do Satoshi Nakamoto. Vou trazer aqui para vocês. Eu já tenho esse paper dele. Na verdade, é facinho, facinho de achar. Daqui a pouco eu ponho o link para vocês. E eu venho também, vou trazer, naturalmente, aqui, o manifesto Cypherpunk. Cypher, de criptografia. Cyberpunk, não. É Cypherpunk, de criptografia. E, para mais informações, vai ter o link do livro. E, naturalmente, eu também vou utilizar a referência do livro Hacker. Afinal, nós vamos ter algumas práticas. Eu quero que você pratique minerar moneiro, entre outras coisas. Lembrando que o slide, vou deixar, passar, deixar o slide aqui do curso, aí embaixo, aí na descrição. Beleza? Completo. Vamos lá. Então, o livro, ele é baseado, o curso, ele é baseado nesse livro. E esse livro, você consegue comprar na Amazon. É um preço relativamente baixo. Bem como você também consegue nos meios mais obscuros. Tipo, Libgen.is. Eu tenho até um vídeo que eu explico essas questões aí. Libgen.is, né? Dá uma olhada aí que eu tenho isso. Um vídeo que eu falo sobre isso. Puta, livro top, hein? Olá! Eu sou não importa. E eu vou lhe dar uma introdução sobre moneiro. Você pode me procurar aí no Google. É só digitar aí a de online e você me acha, tá? Lembrando que, naturalmente, tudo aqui é de graça. Meus livros, tudo é de graça. Beleza? Eu só peço a você que me ajude. Um like, um will, uma coisa assim. Eu também vou ficar pedindo isso nos vídeos, não, tá? Mas eu vou falar pra você. Esse QR Code aí, ele... Se você bater e escanear ele e for lá na Binance, você pode me mandar uns moneirinho. Tá ok? Porque eu vou ficar bem maneirinho. Também vou ter piadas no curso, tá ok? Então, você pega, escaneia isso aqui, manda, vai lá na Binance e me manda. Por exemplo, uma remessinha mínima, 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 mínima lá. Já me deixa muito feliz, tá? Lembrando que não é qualquer um que traz esse conteúdo aqui, não, tá? Eu vou além do livro até, vou ficar legal, tá? Porra, vamos falar de um jogo de confiança? Vamos falar de um jogo de confiança, né? Então, você vai lá, abre uma conta bancária, naturalmente. Primeira coisa, você é tratado como um lixo pra abrir uma conta bancária, nos bancos. Até que nesses bancos sem taxa online, né? Até que ali é mais fácil você conseguir abrir uma conta, né? Mas, se você precisar de um banco clássico mesmo, né? Eu não quero citar o nome do Banco do Brasil, entre outros. Porra, você é tratado igual um cachorro ali, esperando o cara comer aquela gordurinha do espetinho de churrasquinho. Você fica ali olhando, olhando, olhando. E o filho da égua come até a gordurinha, filha de uma égua, não é isso? Cara, e é maltratado demais, não é isso? Ao longo, na verdade, de toda a sua tratativa em um banco comum, você é maltratado. Mas, quase como um bandido, tá ok? É sério. Mas, é um jogo de confiança, cara. O banco não confia em você, cara. O banco não confia em você. Aquele QR Code do meu maneirinho não ficou legal ali em cima, não, tá? Nos próximos vídeos eu vou melhorar, tá? Bom, olha só como é que funciona. Muito simples. Vamos ver uma transação básica, tá? Então, eu tenho uma moça e um rapaz. Naturalmente, a moça tem que enviar dinheiro para aquele rapaz ali, beleza? O que acontece? Agora nem eu fiquei bem aqui. Deixa eu... Ah, eu consigo aqui. Ah, garoto! Cara, o OBS, eu vou conseguir uma graninha e eu vou mandar ali um help para o OBS. OBS, top, hein? Então, vamos lá. Ela quer enviar um dinheiro para o rapaz. Então, naturalmente, ela vai lá e diz, olha, eu vou enviar 2.500, no caso de dólares, né? Para o amigo dela lá, o Jorge. Ela diz isso no sistema bancário dela. Ela coloca os dados do Jorge para isso, tá? O Jorge tem dados bancários, com conta, agência. E aí, naturalmente, o banco, ele já deduz da conta dela, que é só um número numa tela idiota. Ela não tem esse dinheiro. Ela não tem esse dinheiro. Se você for no banco agora e tentar sacar 5 mil reais, digamos que você tenha 5 mil reais. Só não fala para mim que você tem 5 mil reais, porra. Porque aí você vira um alvo. O que acontece? Cara, meu, o cara vai perguntar. Eu já precisei de pegar dinheiros assim, eu sei como é que é. O cara vai te perguntar, para que que é? Se tem alguém lá fora. Se o cara vai desconfiar, cara. Novamente, você é bandido, cara. O banco, aquele que o seu dinheiro está lá, te trata como um bandido, tá? O tempo inteiro está te tratando como um bandido, beleza? Complicado, complicado. Bom, e aí, naturalmente, ela tem um número na tela. Ela não tem esse dinheiro. Essa é a verdade. Todo mundo sabe disso. O banco mete um zero lá e consegue vender esse zero depois para um monte de trouxa. Aí, o que vai acontecer? Dê dois, os 2.500, na conta dela, tá? Beleza? Ela passa a ter 1.400. Só que esse dinheiro não cai automaticamente, por enquanto, ainda na conta do nosso amigo lá, não. O que acontece? Eu tenho ali uma coisa chamada sistema bancário, que é controlado por um órgão muito maior que os bancos. Beleza? Nesse sistema bancário, há alguns protocolos de transação. Hoje, até que nós temos protocolos bem eficientes, como um PIX, por exemplo, tá? Que é combatido pelo governo atual, que, porra, quebrou os bancos. Por quê? Antes do PIX, você tinha o TED e o DOC. O DOC demorava para ser feita a transação. Não era tão rápido. Por quê? O sistema bancário, que era a ligação entre os dois bancos, tinha os tempos de processamento. E era natural que o tempo era interessante, que fosse demasiadamente maior, para você pagar uma taxa para fazer TED, que era maior. Beleza? Cara, vocês fazem ideia de quantos bancos perderam com o PIX? Aí você vai entender porque tinha jatinho para lá, jatinho para cá. Lembrando que essa playlist, ela não está focada em um partido político, tá? Isso aqui é anti-Estado, porra. Eu sou anti-Estado, entenderam? Então, é natural que não leve isso para o lado, nem da direita, nem da esquerda. São fatos que aconteceram, porra. Tá ok? E, naturalmente, vocês vão, naturalmente, ouvir muito, tá? Papos anarquistas aqui, tá? Beleza? E aí, naturalmente, se você olhar, um certo tempo depois é feita a transação. Um zeros foi de um banco para o outro. Zeros, tá? Lógico, é um pouco mais complexo que isso tudo que eu expliquei. Tem transação, COBOL, KINAB, Escambal A4. Mas só isso aí já dá para você ter uma ideia de como funciona essa mecânica. Beleza. Então, o sistema bancário tem problemas. Naturalmente, nesse modelo, tem que confiar em três partes. Por que tem duas na lista? Já vou explicar o porquê. Repare. O maior problema é que tanto a moça como o rapaz, elas têm que confiar no banco delas. Ou seja, você pode me dizer qual o nome das pessoas que estão guardando seu dinheiro lá no banco? Quem são os responsáveis? Você sabe dizer o nome deles? Não, né? Você não sabe. E isso é um ponto interessante. Repare. O seu dinheiro está com alguém que você nem sabe quem é. Essa é a verdade. Que, do nada, pode esfarelar. Se você acha que bancos não esfarelam, a história está cheia de bancos esfarelou. Beleza? Esse termo parece que eu queria aqui agora. Esfarelar. Mas, foi. Então, vejo que as pessoas têm que, tipo assim, confiar no banco. Na verdade, o livro fala que são três partes. Mas, pô, são mais partes, né, cara? Vamos lá. O governo, pô, quem controla os bancos? Ah, é uma unidade central. Tudo bem, concordo. A unidade central que recebe sanção de quem? Do governo. O governo sanciona esses bancos, entenderam? Através de leis, regras absurdas e loucas. Beleza? E esses bancos têm que coexistir nessa merda toda. Não tem mais ainda a confiança do governo. Que vai cagar a moeda, que é o seu dinheiro que está lá. O cara pode sair imprimindo merda de dinheiro e aí? Aquilo que você tinha lá já não está valendo mais bosta nenhuma. Não é isso? Então, são dois bancos envolvidos, o governo e, naturalmente, o sistema bancário, que é ligação entre os bancos, né? Que é regido, então, por uma unidade central. Cara, e você acredita que seu dinheiro está bem guardado? Bom, no passado era muito comum você guardar dinheiro na sua própria propriedade, tá? Se você acha que é doideiro o que eu estou falando, guardar dinheiro na própria propriedade, tem um canal de um rapaz que eu esqueci agora, no futuro eu vou trazer para vocês, vou lembrar, que ele, como eu posso dizer, ele procura tesouros para as famílias, né? Porque, geralmente, esses tesouros são amaldiçoados. Tem esse esquema, antigamente, de amaldiçoar algo que você escondia. Era comum, sabe? E aí vocês vão acompanhar o canal deles, vocês vão ver, tá? Vocês vão ficar assustados. Mas, repare que era um modelo descentralizado. Quando o cara tinha lá seus bens e guardava seus bens, e ele mesmo fazia gestão, ele era muito mais inteligente que nós. É sério. Sim, um cara de 200, 300 anos atrás, era muito mais inteligente que nós nessa questão de gerenciar seus recursos. Porque ele guardava seus recursos. Beleza? Surgiu-se a necessidade dessa centralização do recurso, mas até então, era o teu recurso que realmente estava guardado. Em um dado momento, o teu recurso sumiu e virou números. E, naturalmente, o ouro, a paridade ali já era e aceitou seus números. E ali já não teve mais volta. Não, entendendo? São números numa tela. Idiota. Eu tenho que confiar em bancos, governos e num sistema bancário. Mas eu mesmo, se eu precisar de tudo que eu tenho, eu não consigo agora. Beleza? Cara, na sociedade moderna, isso não está no livro, nós temos que confiar em órgãos e governos para sobreviver. Eu vou lhe explicar. Vou lhe explicar. O governo elimina um campo e você está nesse campo minado. Se você dá um passo fora do caminho que ele quer que você siga, você pisa numa armadilha e pum, se machuca. Pegaram a jogada? E é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer com que as empresas paguem obrigatoriamente por bancos. Tem que ser uma lista de bancos X, que é envolvido com toda a política. Não está entendendo? Tem jatinhos, entre outras coisas. E, naturalmente, se você tenta fazer qualquer tipo de negócio por fora, aí tem a nota fiscal, aí vai ter os boletos, as formas legalizadas de pagamento. E aí, naturalmente, vai ter o contador, aí vai ter o auditor. Então, a sociedade imagina cordas ou armadilhas espalhadas por todo o canto. E, se você se machuca em uma armadilha, você vai para o outro lado para não se machucar. E é o caminho que o governo quer que você siga. Então, você é um gado que está indo para o matador. Não tem como. Você vai receber o choque se você tentar mudar o caminho. Essa é a verdade. Beleza? E as cripto, elas vêm até para quebrar um pouco isso. Só para você ter uma noção, quer ver o fazer você desistir de cripto agora? Quer ver? É sério. Eu não quero fracote aqui. Eu só quero o cara forte. O cara que vai aguentar o tranco. Como eu. Olha só. Vou lhe explicar. Hoje, eu sou obrigado a pagar o tal do INSS. Sou obrigado a pagar o INSS. É retido na fonte. Não tem nem como mais uma armadilha do governo. Porque a minha empresa, infelizmente, que eu trabalho, faz isso. Eu tenho muitos trabalhos. Legalizados e não legalizados. Se é que você me entende. O que acontece? E esse meu dinheiro que eu estou colocando, ele não vai ser para mim no futuro. Porque o governo está sempre vermelho. Ele está sempre roubando. Os políticos estão sempre roubando o dinheiro que estão lá. Então, esse dinheiro que eu estou pagando serve para o roubo deles, bem como manter os aposentados de agora. Né? Legal. Se essa merda de cripto e contratos inteligentes dê um boom como eu estou achando que vai dar. E eu estou apostando que vai. E eu estou querendo muito que dê mesmo um boom. Esses contratos inteligentes. Então, essas empresas vão passar a usar menos o modelo do governo, porque vão ter ferramentas para isso. E com o passar do tempo, isso vai acabar entrando na sociedade. É inevitável. Vai reduzir para caramba. O número de pessoas pagando em INSS. Quando eu estiver velho. E aí? A minha geração está fodida. A sua geração, você que tem uns 14 anos, você está fodido também. Talvez a próxima geração nem tanto. Lá para os molequinhos que estão com 5, 6, 7 aninhos. Talvez eles não estão tão fodidos como a gente, não. Mas nós estamos na bosta, cara. Nós estamos na bosta fodida. Por quê? Ao cair a arrecadação, por quê? Porque empresas e grupos vão passar a utilizar esses contratos inteligentes, novas moedas, cripto, que não são rastreáveis, e vai reduzir a arrecadação de impostos nesse quesito de INSS. Vai virar um buraco. Está entendendo? E aí? Você quer que isso dê certo e você vai se ferrar no futuro? Olha as cordas do governo. Olha como é que o governo cria as cordinhas bonitinhas. Ou você vai apostar nisso e vai se dar mal no futuro, mas pelo menos você vai ver o governo tomar naquele lugar. É o meu pensamento. Vem comigo. Agora os fracotes caem fora agora. Os fortes vão continuar. Disponibilidade dos bancos sempre foi um problema. Eu já precisei de dinheiro. Eu já precisei de fazer pics de madrugada. E aí? Olha lá o que vocês acham que eu comprei, hein? E o que eu paguei, hein? Não, 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 não. Tem essa não, tá? Eu sou um cara que madruga, pô. Então, naturalmente, que eu faço compras online. Eu negocio online, né? Então é meio complicado, cara. Fazer operações de madrugada. Até fisicamente, esquece. Eu já precisei de dinheiro para pagar aluguel quando eu pagava aluguel. Eu não pago aluguel há um bom tempo. Mas eu já fui, já paguei aluguel, cara. E aí uma vez eu lembro que eu ia atrasar um dia, né? E eu não queria passar raiva de pagar atrasado porque eu não gostava. Eu já tive uma treta lá com a dona do imóvel. Então, cara, eu saí feito um louco atrás de dinheiro, cara. Foi difícil, cara. Mas eu consegui numa rodoviária. Muito longe de onde eu moro. Problema do sistema bancário. Além do mais, algoritmos não públicos e criptografados tentam prever se você deve ou não ser considerado um criminoso. Por exemplo, eu também já tive mais um problema. Você vai falando, pô, como você se fudeu na vida, hein? Olha só. Uma vez eu passei um tempo sem... Esse negócio de imposto de renda, tá? Lá pra trás. Foi bem atrás, cara. Eu não ganhava o suficiente, mas, pô, cara, eu te juro, eu não ganhava. Mas não sei como eu caí em alguma dessas malhas. E aí, eu casei no meu primeiro casamento. Logo quando eu casei, eu tava ali, começando ali, pagando aluguel, esquema... Adivinha o que aconteceu? Bloquearam minhas contas, cara. Do nada. Novamente, como se eu fosse um criminoso. E aí você vê o Geddel Vieira, anos depois, com malas e malas de dinheiro. E sendo bem tratado. E você sendo maltratado pelo sistema bancário. Por um algoritmo que você não tem o controle, que você não tem nem como. Pensa do nada. Você é casado, pagando aluguel, escambar o cara. De repente, ó, três meses sem receber salário. Salário sendo comido pelo governo lá no banco. E o que você tinha tá bloqueado. Você não pode encostar a mão. Você já pensou nisso? Aconteceu. No próximo vídeo, eu vou falar sobre blockchain e sobre a transparência dessas redes. E aí você vai começar a entender, depois dessa problemática toda, soluções. Eu não vou dizer que blockchain é a solução do universo. É natural que também existem falhas. Em todo modelo financeiro existem falhas. Lembrando que se você curtiu o joinha aí, caso você queira me ajudar, escaneia esse QR Code aí naturalmente e mande aí uns moneirinhos pra mim. Você vai lá na Binance e compra o mínimo de moneiro que você comprar. Não precisa de... Me transfere o mínimo que você... É o mínimo da rede, tá? Rede tem mínimo. Eu já falo disso tudo ainda, tá? Rede tem o mínimo ainda aceitável, tá? Pra ser transferido. Demora uns 20 minutos, mais ou menos. Beleza? E isso é bacana. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Cara, essa playlist vai ficar foda, hein? Playlistona do caramba. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.